Você sabia que o Brasil foi o primeiro país do mundo a adotar o voto eletrônico para a escolha de seus governantes? E foi no Brasil que pela primeira vez, em 2000, todos os eleitores votaram em urnas eletrônicas. Porém, em 2008, depois de 17 anos das primeiras experiências, o uso de máquinas DRE sem comprovantes impressos do voto foi proibido na Holanda por falta de confiabilidade. Atualmente, apenas o Brasil continua a usar urnas eletrônicas de primeira geração sem voto impresso. O TCE e os jornais da TV insistem em falar que urnas são confiáveis e que os relatos das pessoas nas redes é fake. Será mesmo? Eu sou Ezequiel Cordeiro e neste vídeo quero te apresentar três motivos para você confiar ou desconfiar das urnas eletrônicas. Alguns países usam máquinas de segunda e terceira geração, enquanto no Brasil ainda usamos urnas eletrônicas de primeira geração que já estão ultrapassadas. Urna de primeira geração. A urna conta os votos eletronicamente, o que torna a apuração rápida, mas não permite verificação pelo eleitor nem recontagem dos votos, por não haver versão impressa do voto. Urna de segunda geração. A maioria dos países que usam urna eletrônica adota um modelo que emite comprovante de papel, conhecido como segunda geração. Isso permite ao leitor checar os candidatos escolhidos antes de confirmar o voto. O papel fica na sessão eleitoral. Urna de terceira geração. Esse modelo são usados na Argentina, Equador e Israel. Urna de terceira geração tem tela sensível ao toque, impressora, um gravador e leitor de chips. Cada voto é registrado em uma cédula de papel, que contém um chip de radiofrequência. O leitor óptico verifica se o dado gravado no chip coincide com o do voto impresso. Em caso positivo, o eleitor insere a cédula em uma urna comum. Esses são países que abandonaram sistemas de primeira geração e passaram a usar sistemas de segunda geração que são independentes de software. Bélgica, Rússia, Índia, Estados Unidos, Canadá, México, Peru, Equador e Argentina. Em todo o mundo, restou apenas o Brasil, que ainda usa o antigo modelo DRE de primeira geração. As nossas urnas são urnas de primeira geração. Por que a gente afirma que são urnas de primeira geração? Elas foram desenvolvidas, o voto eletrônico começou no Brasil em 1996. E as nossas urnas foram desenvolvidas, projetadas no início dos anos 90. E você sabe que informática é uma coisa que é muito rápido, evolui muito rápido, muda muito rápido. Países que adotaram ou estão testando sistemas E2E de terceira geração, independentes do software com auditoria facilitada. Estados Unidos, Israel, Equador, Argentina. Votos pela internet. A Estônia foi o primeiro país a criar um sistema de votação pela internet. O governo testou o sistema nas eleições regionais de 2005. E dois anos depois, o modelo foi usado nas eleições nacionais parlamentares. Os estonianos escolhem governantes pela internet. Nas últimas eleições municipais, em outubro de 2017, um terço dos eleitores votou online, sendo que 23% do total o fizeram pelo celular. Em março de 2009, máquinas de primeira geração sem voto impresso foram declaradas inconstitucionais na Alemanha pela mais alta corte judicial do país, por não permitirem ao eleitor conferir o destino do seu voto sem precisar de conhecimento técnicos. Na Bélgica, é utilizado urnas de segunda geração com voto impresso desde 2012. Na eleição presidencial na Rússia, em fevereiro de 2008, foi utilizado o modelo de máquinas de votar com voto escaneado, de segunda geração, para uso em recontagens regulares. Nos Estados Unidos, em 2007, máquinas DRE sem voto impresso foram descredenciadas por não atenderem o princípio da independência do software em sistemas eleitorais. Até agosto de 2008, 39 estados dos Estados Unidos, três estados do México e algumas províncias do Canadá criaram leis que exigem o voto impresso conferido pelo eleitor em urnas eletrônicas. E não autorizam que a identificação biométrica do eleitor seja feita na própria máquina de votar. Em 2011, a Argentina iniciou a implantação de equipamentos eletrônicos de terceira geração com registros simultâneos impresso e digital do voto. No Equador, as urnas brasileiras utilizadas em 2004 foram abandonadas e passou-se a usar urnas de segunda geração e de terceira geração, modelo da Argentina nas eleições de 2014. No Paraguai, foram feitas experiências com as urnas eletrônicas brasileiras entre 2003 a 2006. Mas, em 2008, o seu uso foi proibido por falta de confiança no equipamento pelos partidos de oposição. Eu digo pra você, se o Tribunal Superior Eleitoral afirma, pelo menos faz a gente tentar acreditar nisso, né? São, né, que as urnas eletrônicas brasileiras são 100% seguras. Eu quero afirmar, entendeu, que nossas urnas são 100% inseguras. Urnas de primeira geração são muito ruins. No primeiro turno, mais de 2 mil urnas tiveram que ser trocadas por apresentarem falhas. São muitos os problemas relatados. Não, votei. Só que a hora que você vai perguntar pra presidente, não confirma. Aí, é da final. Você acaba de digitar o nome, já dá fim de votar no final, tá? Ah, tem visto. Não confirma. Aí você não vota pra presidente, vai no Brasil, vota. E o meu ali, aí o juiz eleitoral tá lá, tá falando que é normal. Só que não é normal, não. O meu chegou até a travar a máquina. O presidente lá, a mesa lá, teve que ir lá pra destravar a máquina. O seu votou também e não apareceu a forma? O meu não apareceu, mas o meu sobrinho, não, o do presidente, ficou preto a tela. Do Bolsonaro? É. Pois é, isso tá acontecendo com o Bolsonaro. Só quando a gente vota e põe o número do presidente, pula direto pra concluído e não dá tempo de apertar a tecla confirma. Viu? Nós alertamos três pessoas e as três pessoas que foram a nossa sequência, aconteceu a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa. Então o nosso direito de eleitores... Nós não queremos causar tudo isso. ...para que o nosso voto seja validado. Você sabe que a empresa que faz essas máquinas, ela aqui nos Estados Unidos está sofrendo processo, ela já foi multada várias vezes, multas enormes, por fraude. Não precisa ter havido fraudes aqui e ali. A apuração secreta é fraude. Você tá entendendo? Porque se você não tem meio de verificar os votos, pronto, acabou. Não são só as urnas que são falhas. As pesquisas também. Vejam. O mais interessante é que os problemas apresentados nas máquinas foram na hora de votar para Bolsonaro. E o Ibope e Datafolha sempre erram a favor do PT. Especialistas garantem que urnas podem ser hackeadas. A desconfiança nessas máquinas aumentaram porque só dá erro pro Bolsonaro e pro Haddad não. Alguém viu algum petista reclamar? Ou de alguém que votou em Ciro, Alckmin ou Álvaro Dias? Acredito que não. Aqui em minha cidade, minha prima Adriana e um outro amigo me disseram que na hora de votar para Bolsonaro, a máquina não mostrou a foto para presidente. Apareceu na tela carregando e logo encerrou. Será que as urnas brasileiras não estão preparadas para receber muitos votos de um só candidato? No caso de Bolsonaro, os números 1 e 7 foram os mais apertados nas urnas. E por isso elas apresentaram defeitos. Usar urna de segunda geração ou terceira não é um retrocesso como muitos estão falando. Nem coisa de países atrasados. Eu pergunto, quem está atrasado? Países como Israel, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Espanha, Equador, que usam as urnas de segunda e terceira geração? Ou Brasil, que ainda usa urnas falhas de primeira geração? Em 2015 eu aprovei uma emenda a um projeto de lei eleitoral para exatamente garantir o voto impresso. A senhora Dilma, você é vetor e nós derrubamos o veto. A Alemanha não utiliza voto eletrônico. Os americanos não querem essas urnas que usamos no Brasil. Não é só o Bolsonaro que desconfia das urnas. Bill Clinton também recentemente fez críticas à insegurança de urna eletrônica e pede volta do voto manual nos Estados Unidos. Ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, não está convencido da honestidade do processo eleitoral via urnas eletrônicas. Clinton se refere a tentativas de ciberterrorismo contra as urnas eletrônicas. Esse medo foi o que motivou, por exemplo, a decisão do estado da Virgínia de utilizar urnas manuais nas futuras eleições. Paraguai foi um dos países que mais utilizou a tecnologia brasileira, empregando as urnas eletrônicas em seus processos eleitorais de 2001, 2003, 2004 e 2006, mas agora deixou de usar as urnas brasileiras. O TSE afirma que as urnas são confiáveis. Elas são rápidas e os resultados saem em algumas horas após o encerramento das eleições. Mas o que é mais importante? A velocidade dos resultados ou seguranças de resultados corretos? Boletim apreendido finalmente duas urnas. Se a gente não apreende as centenas porque desaparecem os vestígios que ficam de fraudes eletrônicas, duas, parabéns ao juiz eleitoral, parabéns aos membros da mesa que alertaram o Ministério Público, polícia, o advogado do PSL, mas principalmente os funcionários da Justiça Eleitoral que estão revoltados aonde a gente vai. Em todo lugar, funcionário puxa a gente no canto e fala, está estranho, é muita urna com problema, não dá para votar só para o presidente, gente? É só para o presidente que não pode votar nesse país? Que esse vídeo sirva de alerta. Nesse segundo turno eu estou indo votar preparado e estou alertando a todos que façam o mesmo. Se na hora de votar a urna apresentar problemas, não vote. Grite bem alto para que todos ouçam. Urna com defeito. Notifique para a sessão ou chamem a polícia. Não saiam de lá enquanto não resolverem o caso. Então compartilhem esse vídeo nas redes para que outras pessoas sejam informadas. Transcrição e Legendas Pedro Negri